Dentro da cela é vários pensamentos e a maioria de arrependimentos Infelizmente eu virei o detecto que ficou preso no maldito tempo E passou o tempo, mas aqui não sai porque eu caminho Lhando pro chão, ah se eu tivesse um dois oitão A esses vermes a comer na minha mão Mas calmou que hoje tá tempo bom E nós vai virar, nós vai de multidão E não dá cadeirada e quebra o portão E logo logo nós tá no mundão E os endravatados que é tudo rato Vem e quer chamar nós de favelado Então sai parasita, seus arrombado Nessas ideias nós tomou de assalto Então pode avisar que é a gangue do crai Um 5-7 nós deixou pra trás E o 33 já tá demais Na minha quebrada eu tô querendo paz E os moleque que desceu pro coi E foram tudo grudar os malote É tapar na cara desses acambole E depois do furto nós meteu pinote Filha da puta, então vai gostosa Ripi na bunda Depois é piru na filha da puta Então vai gostosa, ripi na bunda Obrigado 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 Obrigado